Olá meu povo, súmula vinculante número 28, palavras-chave, exigência de depósito prévio para ação judicial. Isso é inconstitucional, até rimou. Quem está assistindo e está seguindo a nossa sequência de vídeo, vai lembrar de uma outra súmula que a gente já viu, a súmula vinculante 21, que fala sobre exigência para depósito prévio para recurso administrativo. Vamos ler a súmula e tudo o que a gente falou lá na 21, acho que vai servir aqui para a gente, então essa vai ser super rapidinho. Vamos ler a súmula. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Essa é a súmula vinculante número 28. É inconstitucional exigir qualquer depósito para interposição de ação judicial para o que? Que se pretenda discutir crédito tributário. Basicamente é isso. Tudo o que falamos para 21, quem está acompanhando a gente aí, já vai seguir o fluxo. Não muda nada. Deixei aqui na descrição um breve relato aí, uma emenda da rácio-decidente dessa súmula vinculante. Espero estar colaborando. Peço o seu feedback, por favor. Estamos aí na súmula 28, ou seja, metade, na metade do nosso objetivo. Quero agradecer a todo mundo aí que está compartilhando, que está curtindo, que está falando com a gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A nossa intenção aqui, como eu já disse, não é ser técnico demais, com juridiquês demais. A gente quer passar para todos um pouco desse pensamento aí das nossas cortes, principalmente o STF, o STJ. Espero, sinceramente, estar colaborando. Espero o feedback. Se inscreva, comente, compartilhe e aciona aí o sininho para receber as nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.